Tu não tens marmelada, nem chouriça, nem nada. Agora é todos os dias manteiga. Eu dou-te a marmelada. Se isto me calma a batoneira, acabou de dizer uma coisa. Ó filha, então, olha, quem não é bom para comer, não é bom para trabalhar. E o pai está a crescer, tem que comer. Ah, estás a crescer para os lados. Qualquer dia cresces para trás e a tua pandeira já não cabe na cadeira. Está bem. Mete mais um bocadinho de café e tudo. Ó filha, tu já entraste ao serviço para estar a comer assim? Ó filha, ó filha, agora quando lá chegarem, ó filha, tem bem ao mar e a sem terra. Tenho alguns 60 pares de sapatos para... desparas... Desparasitada. Ah, desparasitada, tal. Quem diria que um negócio desses por aqui ia dar que falar? Olha, aquilo ontem parecia um arraial, parecia uma feira de verão. Só faltava era vender rifas e a tirar as bolinhas. Ai é, papi? Tu não me digas que estás com saudades da tua vida ambulante. Ó velha, já a tua abózinha dizia, cada um é para o que nasce. Ó velha, eu sou refeiro, não sou condonado, só para estar fechado e andar pela trela. Não é que é mesmo, papi? Tu olha que a vida dá muitas voltas. Há mais voltas que a montanha russa. Que se sabe o dia da manhã, se tu me dizes assim, olha filha, vou-me pôr lá em cima, vou-me pôr... Ah pá, outra vez, a mesma conversa, quanto é que o pai se vá embora, quanto é que o pai se vá embora, quanto é que o pai se vá embora, oh, oh, caraca. A comida nem me faz aproveitar, sempre para a mesma conversa. Olha lá, eu estou penteado. Mira-te. Põe o cabelo para trás da orelha, como tu és. É, parece os cães. Adeus. Vai, vai. Vou salvar aqui qualquer coisinha para a bucha. Até logo. Olha, acompanhei a pisinha. Bom dia, Célia. Olá. Só tens isso para me dizer? Bom dia. Olá, mas tu estás chafrada da cabeça, ou o quê? Por quê? Por quê? Sim. Só bom dia, não dizes mais nada, aqui há a tua amiga do peito. Não sei se tu tiveres um pedido de desculpas para me dar, porque és a tiradiça, então, se calhar, podemos conversar mais um bocadinho. Olá. Tu não me digas que tu estás assim só porque eu disse que o teu marido é um pai estremoso. É isso, Célia? Eu só acho que há várias maneiras de se dizer bem de alguma coisa ou de alguém. É? Pois a minha maneira é esta. Olha, olhos nos olhos, face to face, ouviste? E olha que eu não sou a única a pensar que o Fábio é um pai estremoso e um marido muito dedicado, caso tu não beijas. Pois não. Não és a única. Porque o Fábio é isso tudo. É isso tudo. E a mim incomoda-me ver uma mulher como tu a dizer-lhe essas coisas. Uma mulher como eu? Olha lá, Célia. O que é que tu queres dizer com isso? Com uma mulher como eu? Uma mulher como tu. Uma mulher boa. Boa e bonita e que é divertida e falas alto e usas essas chaias assim. Já percebi, já percebi que eu sou isso tudo e muito mais. Mas também não é para aqui chamada agora. Já vi que o problema aqui não sou eu. É que agora lá na fábrica. Bavam-se todas. Porque o Fábio está sempre a falar do filho. Ficam todas assim. Célia, por amor de Deus. Ai, meu Deus. Vamos ter aqui um teto a teto que não deve ser. O meu pai a comer, peça um animal. Enfim. Foca, Célia. Eu já vi que o teu problema é falta de concentração. Quantas mulheres é cá em Portugal? Não sei, uns seis milhões. Seis milhões e dezenas. Ô, Célia, não é para responder, Célia. Não é para responder, Célia. Ai, meu Deus. Mas já que respondeste essas milhonas todas, é o seguinte. A quem é que o Fábio escolheu fazer um filho? Mas isso não foi para uma escolha. Quer dizer, aconteceu. Aconteceu. Por acaso o Fábio já te disse que se arrependeu de fazer um filho? Não, não. Por acaso o Fábio já quis outra mulher para a mãe do filho dele? Eu acho que não. Tu pensavas a pestana, pá? Tu não pensavas que andava um celular do Fábio? Não diz norte? Só diz Célia Maria. Não, obrigada, Fátima. Tens razão. Eu, às vezes, realmente complico demais, não é? É, 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 complicas demais mesmo. Não, não jogas a tua sorte fora, pá. Não, não diz norte. Diz Célia. É, Célia Maria. Eu não te preocupo-os que eu vou cá estar ainda muito tempo, se Deus quiser, para te andar a descomplicar. Trazes-me um café, se faz favor. Ah, que café. E por que é que eu não te trago, não é? Sou tua amiga, pá. Estás atrasada para ficar o ponto? Não, eu hoje tenho dentista. Então vê-se quando saís do dentista, vais-me a comprar roupas, para ver se desanobias essa, essa neura. A pessoa ainda tem que levar com o refato da hora, agora.